Gente, hoje a Marina fala pra gente sobre a importância de ter e manter a organização nas finanças, dentro de casa. Vamos acompanhar. Olá, no quadro Assuntos de Família de hoje vamos falar sobre economia, sobre organização financeira. Como é que acontece aí na sua casa em relação às despesas, os gastos? Difícil muitas vezes, né? Eu vou contar algo que aconteceu aqui comigo, uma experiência que me ajudou muito, viu? A gente teve que aprender com o próprio ego. Assim que me casei, eu e o meu marido, a gente começou a dividir os gastos, as despesas aqui em casa. Mas certa vez eu achei que ele tivesse pago a conta de água e ele achou que eu tivesse pago, nenhum dos dois pagou. Enfim, ficamos sem água, tivemos a água cortada aqui porque achamos que tava tudo certinho, mas não estava. O que que faltou? Organização, a gente determinar certinho o que um pagaria, o que o outro pagaria. Depois disso, a gente fez tudo determinadinho e tá tudo ok, né? Mas é complicado, gente. Como fazer essa divisão? O que são os gastos mais importantes, os essenciais? São várias dicas que a gente pode ter aí com pessoas especialistas e que vai nos ajudar muito. É o caso do nosso quadro hoje. Nós convidamos o Henrique Sgarioni, ele que é consultor financeiro e tenho certeza, vai nos ajudar a colocar tudo nos eixos. Já parou pra pensar como é importante a gente ter as nossas finanças organizadas? Sabe por quê? Quando a gente controla o nosso dinheiro, isso reflete nas demais áreas da nossa vida. Quem tem um controle maior sobre a grana acaba que trabalha melhor, se relaciona melhor e até tem uma noite de sono melhor. Então, como que a gente pode começar a organizar o nosso dinheiro? Olhando os nossos gastos. Sim, a gente tem que controlar e saber organizar os nossos custos. Até mesmo porque se a gente fosse pensar apenas em salário, em renda, com certeza você conhece alguma pessoa que tem um bom salário, mas também que gasta muito dinheiro ou que está endividada, tá? Então, pra você organizar o seu dinheiro, eu vou te dar três ideias. A primeira que você vai responder é quem que vai fazer isso por você? Segunda, como que você pode fazer isso? E terceira, com o que você vai fazer isso? Bom, primeiro, quem que vai fazer isso por você? É você. Mas, você tem que chamar essa responsabilidade e colocar em prática. E se você tem um ambiente familiar, juntar todo mundo nessa mesma missão. Não fuja dessa responsabilidade. Segunda ideia, como que você vai fazer isso? Primeiro, separando os gastos obrigatórios daqueles não necessários. Às vezes você coloca tudo no mesmo bolo. Mas sim, você tem aquele valor por mês que é obrigatório você pagar, como moradia, alimentação, educação. Você tem que saber pra onde que está indo cada parte do seu dinheiro. Você tem que criar esse hábito de controlar o seu dinheiro. E terceiro, com o que você vai fazer isso? Você tem que utilizar uma ferramenta, nem que seja um caderno, nem que seja uma planilha. O importante é você começar a criar um hábito. Então, criando um hábito e conseguindo ter uma meta de todo mês guardar um pouco de dinheiro, você começa sim a mudar o seu comportamento. Então, a primeira dica, ela leva a isso. A você criar um hábito, um comportamento de, pelo menos, toda semana olhar e saber administrar o seu dinheiro. Então, resumindo, foca nos seus gastos. Os gastos são a saúde financeira que a gente precisa sempre controlar. Muito obrigada, Henrique. Tá aí, então, né, pessoal? Organização, inteligência, paciência também e muita disciplina, viu? É preciso tudo isso pra gente manter a vida financeira organizada. E olha só, começa aos pouquinhos. O importante é começar, né? Pra gente fazer tudo organizado. Tem aí um caderninho pra que você anote ou uma planilha, se você tiver mais habilidade. Tenho certeza que vai te ajudar muito, porque uma família desorganizada financeiramente passa por dificuldades, né? Muitas vezes é falta de organização e não de renda, né? A gente sabe que a renda é muito importante, é claro. Mas organizando, fica mais fácil. A gente consegue distribuir bem e aí decidir quais gastos são mais importantes e a gente não ficar aí atolado em dívidas, o que é mais importante, tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo Assuntos de Família. Assuntos de Família Sentiu o puxão de orelha? Foi aí na sua orelha também? Foi, na minha vez, viu, gente?